Neste vídeo, você vai aprender a pegar um objeto embaixo da água. Este exercício favorece o desenvolvimento da localização dentro d'água. Vamos ver o método de mergulho de cabeça para atingir uma certa profundidade. Para apresentá-lo, vamos dividi-lo em quatro etapas. A identificação do objeto, a descida, a recuperação do objeto e a volta à superfície. Primeiramente, a identificação do objeto. Coloque seus óculos de natação e posicione-se na piscina de barriga para baixo. Localize o objeto dentro da piscina e posicione-se sobre ele. Agora, a descida ou um mergulho de cabeça propriamente dito. Inspire profundamente e mova seu torso à frente. Entre na água com mãos e cabeça primeiro. Coloque suas pernas para cima para ficar na vertical. O peso do seu corpo fora da água vai te empurrar para baixo. Quando estiver na água, mova-se com o impulso de pés e mãos. Em seguida, pegue o objeto. Aproxime-se dele com o braço esticado para pegá-lo. Se você não tiver ar suficiente para tanto, volte à superfície e recomece. Por fim, a volta. Para voltar à superfície o mais rápido possível, posicione-se na vertical com pés para baixo e tome impulso no chão da piscina. Para pegar um objeto dentro da água, identifique o lugar onde ele estiver. Desça em um mergulho de cabeça, pegue o objeto e volte rapidamente à superfície. Agora é com você! Apoio 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 Obrigado.